Como assim o Goku vai se casar lá no reino Makai? E outra pergunta, o Gloro realmente é o vilão? Eu vou te explicar tudo isso agora nessa resenha, então já se inscreve no canal, manda aquele like pra fortalecer aqui no vídeo e não esquece que vai ter Spawner! No episódio 5 de Dragon Ball Dime, a gente viu o Goku e a galera conhecendo um pouco mais sobre a Panze, e sim, agora eu sei pronunciar o nome dela, é Panze e não Penze! Bom, a gente descobre que ela é uma garota rebelde que deseja acabar com o Rei Gomá, porque em comparação com o Daburá, esse cara é muito pior! A Panze resolve que vai levar a galera até o Rei Kadam, que supostamente tinha enviado o Gloro pra buscar o Goku, e eu tô dizendo supostamente porque mais pra frente neste vídeo aqui, eu vou explicar uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha! E assim, Dragon Ball Dime sempre dá o jeito de deixar a gente com uma nostalgia! A Panze, por exemplo, e o Goku nos lembra bastante lá do Dragon Ball Clássico, quando o Goku conheceu a Pulo! Os dois se deram muito bem lá no Reino Makai, e eu sinceramente não esperava por isso, tá? Tivemos vários diálogos engraçados com o Nuno, por exemplo, um zoando com o nome do outro, eu achei muito massa! A gente também descobre que lá no Reino Makai, a média de vida é de mil anos, e a Panze tem 82, e isso deixou o Goku maluco falando que ela é mais velha que ele! E foi em uma dessas conversas que surgiu a seguinte dúvida, será que os Saiyajins também vieram lá do Reino Makai? A gente viu que os Namekujins, lá nos primórdios, né, fugiram do Reino Makai, a gente não sabia disso até então! E será que os Saiyajins, a exemplo dos Namekujins, também fugiram lá do Reino Makai? Mas de onde, né, que eu tirei isso? Bom, o Gloria acabou mentindo pra Panze, falando que o Goku veio lá do segundo mundo, e claramente isso foi pra enganar ela, já que ela tava fazendo muitas perguntas. Mas, e se for verdade, cara? E se os Namekujins e os Saiyajins fugiram de lá também? Comenta aqui o que você acha sobre isso, porque, cara, realmente é um questionamento muito válido, tá? A gente também não sabe muito sobre a origem dos Saiyajins. A gente sabe um pouco, sim, que eles vieram de outro planeta e tal, mas o Akira já mudou essa história, tá? Lá em Dragon Ball Super, ele mudou a história, inclusive o Goku ficou bem parecido com o Superman. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas comenta aqui o que você acha, será que os Saiyajins também fugiram igual os Namekujins lá do planeta, né, do Reino Makai? E outra coisa legal é que o Goku assumiu de fato que ele é da raça Saiyajin e não um humano. Eu achei muito importante isso, até porque pode ser um pequeno detalhe que mais pra frente vai servir pra desenvolver ainda mais a história dele. Mas não teve jeito, o quinto episódio de Dragon Ball Diamond serviu pra introduzir a panze no time dos Guerreiros Z. A gente até viu que a menina sabe usar magia, mas ela não é boa nisso. E ela mesma revelou que manja muito de mecânica. mecânica, inclusive no vídeo passado eu falei que ela podia ser como uma bula, só que doendo o Makai. E isso está acontecendo, cara. A bula ainda não apareceu lá com o time dos Guerreiros Z, mas o Goku e a galera vai ter sim uma mecânica do time, e ela é a panze. Bom, isso é o que a gente espera, né? Inclusive, falar que ela é uma boa mecânica foi a sua deixa pra entrar no time dos Guerreiros Z. E assim, ela não é só uma garota mecânica, tá? Ela é cheia de surpresas, já que na verdade ela é uma princesa, a gente não sabia disso. E não só isso, ela é a filha do próprio Rei dos Demônios lá do terceiro mundo do Aino Makai. E bom, no vídeo passado também, eu disse que a gente ia ter um personagem novo que jogava golfe, eu vi um vazamento na gringa, e cara, isso se confirmou no episódio. A gente viu sim que tem um personagem novo que joga golfe, mas a gente não esperava que ele fosse o próprio Rei do Mundo dos Demônios, né? E, cara, os vazamentos estão se confirmando. E sempre que tiver uma coisa nova, eu vou trazer aqui no canal pra você. Fique esperto. Por isso que eu falo, se inscreve no canal, manda um joinha pra cá, porque, cara, vai te deixar por dentro de tudo sobre Dragon Ball Diamond. A gente finalmente conheceu o cara, né? O Rei lá do terceiro mundo do Reino Makai, e ele revela que era o fim do Romar, e quando isso acontecer, ele pode se tornar o Rei Supremo do Reino Makai, e a promessa dele é trazer paz pra todo mundo. E a pergunta do título, né? O Goku vai se casar lá no Reino Makai? Bom, o Rei dos Demônios do terceiro mundo, prometeu a mão da Panze pro Goku, né? Ele falou assim, Goku, se você conseguir derrotar o Goma, você pode acabar se casando com a Panze, né? E, cara, isso aí gerou o maior converseiro, o maior treta entre ela e o pai. E o Goku também começou a dar risada, e falou que ele era casado, e tinha filhos, e como ele é uma criança, todo mundo se espantou. Foi uma cena bem divertida, mas será que os dois vão se dar bem dessa forma? Eu sei que o Goku jamais vai trair a Tite, mas foi muito engraçado ver isso daí. E teve uma cena que mostra que o Goma não sequestrou o Dendê à toa, tá? Ele acha ele bastante importante, e acredita que o Dendê vai fazer as novas esferas do dragão pra ele lá no Reino Makai. Ele apareceu bem pouco no episódio, só pra dizer isso aí mesmo, e sumir igual ao mestre dos magos, né? Que fala uma coisinha só, mas ninguém mais sabe dele. E assim, todo o vídeo eu falo pra vocês abrirem o olho com esse Gloro, e não é à toa, agora o próprio Shin tá desconfiado dele, tá desconfiado que o cara andou mentindo pra eles aí. O Rei Kadam não sabia que os guerreiros viraram crianças, mas o Gloro disse que o Rei tinha pedido pra ele buscar o Goku diretamente lá na Terra, né? Alguém lá na área externa, e ele foi. Só que a verdade é que o Gloro pode ter ido ao Rei e pedir pra trazer um guerreiro poderoso, e isso me faz pensar de novo que o Gloro pretende se tornar o Rei Supremo quando o Goma for derrotado. Cara, é só parar pra pensar, o Gloro não precisa ser um traidor, ele não precisa ser mal visto no Reino dos Demônios, né? No Reino Makai. Se o Goku derrotar ele, alguém vai precisar ficar no lugar. Se ele for o mais poderoso, é lógico que ele vai se tornar o Rei Supremo do Eino Makai, né? O Rei Supremo dos Demônios. Cara, isso tá nítido. O cara, ele é um traidor. Só não vê quem não quer, né? Eu posso queimar a língua? Posso. Mas isso vai ser lá pra frente, porque até agora, ele não tá sendo confiável. Nem pelos próprios, nem os próprios guerreiros Z tão confiando nele, né? O Shin já tá com uma pulga atrás da orelha. O Goku, claro, diz que isso nesse momento não é importante, mas no futuro isso vai ser, tá? Cara, pode anotar. Vai ter uma luta contra o Goku, né? Uma luta do Goku contra o Glório, no caso, né? Na prévia, a gente até viu que os dois estavam lutando. Agora, não sei se é um treinamento ou se acabaram se desentendendo, mas no episódio 6 vai tá bem bombástico. Mas é claro, né? Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua. Comenta aqui no vídeo e não esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Se você já é velho, deixa o seu like por vídeos serem mais entregues no YouTube, né? Cara, eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no meu próximo vídeo. Fui!